O Santo Esposo Coleção FTB dos Irmãos Maristas Oh Santo Esposo, guarda-ditoso Na Virgem Mãe de Jesus Redentor Dói que nos ama, conquiste a palma De ver o Seu Divino Salvador Fostes o Guia de Noite Vida No caminhar sereno de Jesus A nós manchados e tão culpados Venha aclarar a Sua doce luz Oh Santo Esposo, guarda-ditoso Na Virgem Mãe de Jesus Redentor Dói que nos ama, conquiste a palma De ver o Seu Divino Salvador Dói que nos ama, conquiste a palma De ver o Seu Divino Salvador A Virgem Mãe de Jesus Redentor Dói que nos ama, conquiste a palma Dói que nos ama, conquiste a palma E a palma De ver o Seu Divino Salvador O Santo Esposo, guarda-ditoso A Santa Igreja, Mãe bem-fazeja, Nos entregou a vossa proteção. Oh Santo Amado, Pai desvelado, Não nos deixeis cair em tentação. Oh Santo Esposo, Guarda de Toso, Da Virgem Mãe de Jesus Redentor. Dói, Filho Salma, Conquiste a Palma, De ver o Seu Divino Salvador. Dói, Filho Salma, Conquiste a Palma, De ver o Seu Divino Salvador. Amém. 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 Ó Santo Esposo, guarda-ditoso, da Virgem Mãe de Jesus Redentor. Dói que nossa alma conquiste a palavra de ver o seu divino Salvador. Amém. Amém. Honrar, patrocinados, bem amparados, Trai-nos um dia no seu triunfar. Ó Santo Esposo, guarda-ditoso, da Virgem Mãe de Jesus, Redentor. Mãe que nossa alma conquiste a palma de ver o seu divino Salvador. Mãe que nossa alma conquiste a palma de ver o seu divino Salvador. Amém. 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 Amém.